Música Tarde! Boa tarde! Tudo bom MC Will? Tudo bem. E com vocês aí de casa, tudo certo? Vamos lá então, vamos começar. Qual foi o procedimento? E aí? O cara foi fazendo a vizinha e ficou... Não, depois. Calma teu coração, porque tem uma ordem. Então ouviu o Juliano falando? Vamos na ordem. Tu ouviu? Vamos na ordem. Calma coração, porque depois a gente vai falar do famoso que resolveu mudar o visual por 5 reais com a vizinha. Tá, então vamos começar com a história da Gretchen que fez um barraco na polícia. Pode ser? É, gente. Tem música da Gretchen aí? Aquela música nova da Gretchen? Ela deu um piripiri, pipipi, pipi. Au! Vai? Au! Não. Au! Gritinho. Tem que ser mais... Tem que ser mais... Au! Au! Mais, mais. Au! Au! Não vai, tia. Tava falando demais, hein? Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Au! Aê! Au! Au! Tá, deu, tia. Chega. Pois então, gente, lembra do estresse da Gretchen lá com a borracharia que estaciona os carros na frente da casa dela? Pois então, agora a confusão foi com a polícia do Pará. A polícia resolveu estacionar na frente do portão da garagem da Gretchen, impedindo a passagem, né, do carro dela e tudo mais. E ela foi lá fazer barraco, saluda. O que que ela fez? Cadê o vídeo da Gretchen? Roda aí. Porque eu tenho um problema aqui direto. Se alguém vê vocês parados aí, o outro vem e para. Mas eles sabem disso, eles empurrassem até lá. Eles sabem disso. Eles só fizeram isso porque vocês são polícia. Tá, o mano afeta, o cara, a gente está aí de lá, a gente está aí com ela, a gente está aí com o cara. Pode ir, gente. Mas você não colocou o primeiro, tá? Sim, eu sei disso, mas aí todo mundo fala a mesma coisa pra mim. Eu só vou encher o pneu, eu só vou colocar o pneu. Isso não é uma desculpa. É, ó, a Gretchen não gostou, mas é complicado mesmo, né? Vai dizer, ela já tem essa borracharia. Já me deu no vídeo lá. Que incomoda sempre, porque eles sempre estacionam os carros na frente da casa dela, os carros de clientes que vão arrumar o carro lá, né? Arrumar o pneu. E ela sempre sendo impedida de ir e vir da casa dela. Agora a polícia fazer isso. Ah, mas ela vai sair agora de lá, Jéssica? Ela vai sair agora de casa? É, vai saber. Eu acho que ia sair. Não. Pra ela se incomodar tanto. Olha aí, sabe o som da Gretchen? Sabe o som da Gretchen? Eu já acabei de receber uma ameaça na minha porta, do policial tirando a arma pra mim. Eu vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras. Eu quero providência com esse policial. Não, mas aí já a coisa ficou mais grave, né? É, é, de um momento que há uma ameaça, né? As imagens das câmeras ali, ó. Quando eles estacionam na frente do portão da Gretchen. Vamos ver. Medo eu tenho de barata, e só. Azar, Gretchen. É, Gretchen. Olha, não dá pra bater de frente com a Gretchen, que a Gretchen não leva desaforo pra casa. Tá, cadê a arma ali? Vamos ver. Ó a polícia. Aí saiu o policial. E agora? Narra aí as imagens, Samuca. Ah, não consigo ver ali, ó. Ah, ela expôs tudo, né? Expôs a cara dos policiais, mostrou vídeo do momento. Ó, o momento, eu não sei se dá pra ver direito, mas o momento que ele retira a arma. Segundo ela, ele estaria ameaçando ela, né? Ele tira a arma, Chico? É, e se, ó, se disser que é mentira, tira a frase ali de baixo, ó. Tá, tirou, verdade. Se disser que é mentira, tá aí a prova. Ah, daí é complicado, né? Mostra, né? Mostra a arma, dá pra ver, né, Ju? Mas não sei se mostrou pra ela, apontou, mas ela... Aí é que tá. Mas será que ele ia vir a mentira, esse, né? Ó, e a Gretchen foi falar mais, sobe o som. Os borracheiros acharam que só porque era a polícia que eu não ia reclamar e que eles pensaram assim, quero vê-la tirar a polícia daí, quero vê-la vir tirar a polícia da porta dela. É aí que eles se ferraram, porque polícia tem que cumprir lei e uma das leis é não parar na garagem de ninguém. Sim, então, se vocês, borracheiros, acharam que eu não ia reclamar com a polícia, mais uma vez se enganaram comigo. Semorbe, eu quero providência. Seurbe, eu quero providência. Em relação aos borracheiros, inclusive, sobre isso. Porque foi esse o pensamento, porque depois que eles saíram daqui, eu fui lá falar com eles e eles simplesmente fizeram aquilo que eles fazem sempre. Me ignoraram e me encararam. Mas tá uma vizinhança muito boa ali pelo tipo, né? Eita, Gretchen, olha lá, Gretchen. E ela foi lá fazer o barraco. Batendo de frente com os polícia. Eita, nós... É, não dá pra baixar a cabeça, né, Gretchen? Se tu tá no teu direito, se tem gente fazendo coisa errada... Olha, ela tá revoltada, Jéssica. Tem que cobrar os seus direitos, não é? Ela tá revoltada, olha lá. Tá, tá revoltada e eu acho que qualquer pessoa estaria. E o pessoal da borracharia, será que é uma borracharia raiz ali do lado, aquelas que tem... É raiz, aquela... Aquelas que tem, inclusive, calendários. E tiraram, tiraram uma foto que tinha da Gretchen de lá. Tinha um calendário com ela lá. Pode ter sido isso que fez ela ficar de cara. Pode ser, pode ser. Mas, ó, vamos resolver aí o problema, ô, Pará. Por favor, vamos resolver o problema da nossa musa, né? Da nossa Gretchen. Não dá. Se não dá. A mulher tá certa. É. Ô, Jéssica, quem é a famosa que virou mamãe, de repente, de dois babies? Gente, do nada, sim. Não, do nada, não. Não, ela não tava nem grávida. Ah, não. Agora parei, agora larguei. Bom, amanhã eu volto. Foi ela, pode ter adotado. Não pode ter adotado. Ah, bom, parei, foi isso? Ah. Não, deixa eu voltar. Foi, foi a adoção. É? Mas não foram duas crianças. Dois babies, tu falou? Foram dois macaquinhos. Gente, que coisa mais querida, Nicole Balls. Ela, na verdade, ganhou do namorado os macaquinhos, os micos. Coisa mais querida. E teve até sessão de foto, Samuca. Olha aí. Ganhou macaco? É? Como de ganhar macaco? Nunca vi disso. Os dois macaquinhos. Coisa mais querida. Ó, até eu quero o mico. Gente, quem me dá? Mico, tu paga no teu lado aqui, ó. Mico, tu paga todo dia. Mico, tem no teu lado direito, o mau-mau aí, ó. Quem disse que eu pago o mico aqui? Quem paga o mico é tu, não sou eu. Ah, isso não é presente pra dar um macaco? Dar um... Não é, mas de repente ela queria, né? Não, dá um boneco com o macaco. Dá um macaco. Olha o macaco. Não é presente, gente. Olha a coisa mais querida. Coisa mais querida, solta ali, subindo nas árvores. Coitado do bicho, claro, né? Coitado do bicho. Coisa mais querida, solta nas árvores. Eu acho bonitinho, mas eu jamais faria isso com o animal. Ela, na verdade, tá meio que copiando o latino, né? Porque o latino também, ele tem uma macaquinha, já teve um outro macaquinho muito famosa. Agora, a Nicole Bals também ganhou seus macaquinhos e tá tratando eles como se fossem bebês. Até mamadeira, coloca fralda e tudo mais. É o Davi e Mikael. Deu até nome pro bichinho? Até nome pra eles. Davi e Mikael. É o macaco prego. Eles podem viver até 50 anos. O macaco prego? É, o macaco prego. Tá aí os novos mascotes de Nicole Bals. Mas não para por aí. O povo começou o ano com novos mascotes, com novos filhos. Teve uma outra famosa. Quem? Que também agora tem uma nova filha. Uma cabra. Bianca Bean. A Bianca Bean, né? Essa atriz muito conhecida. Ela tá morando num local com muita natureza e tudo mais. E ela resolveu adotar uma cabra. Olha aí a cabra. Ela postou até vídeo da cabrinha. Cadê a cabrita? Ali, ó. Olha o vídeo da cabrita. Bonita a cabrita. Essa cabra aí, ela vai ver, ela vai roer absolutamente tudo que tem na volta ali, ó. Ela vai detonar. Come muitas folhas, né? O que encontrar pela frente? Casca de árvore? Chinelo, tudo? Tudo. Sapatos? Ah, mas ali é o seguinte, há um campo, comprou uns cabritos pra largar ali. Não, não, mas a Nicole Bals, ela também tem um sítio, né? Tá, vai deixar os bichinhos soltos, macaco soltos. Eu acredito que sim. Não, não vai deixar dentro de apartamento, não. Dentro de gaiola? Ela vai deixar. Diferente do latino. Nem atado por uma perna, né? Não, por favor. Não, acho que não. A Nicole Bals, acredito que ela seja bem consciente, né? Igual a Bianca Bim. O latino já é diferente. O latino, ele cria dentro de casa. Macaco. Ali no apartamento, o macaquinho. Agora a Nicole, ela tem o sítio, plantação e tudo mais, né? Bem no interior, no meio da natureza. Uma cabretinha. E a Bianca Bim também. Gostaria de ter uma cabretinha? Não. Chico? Não. Cabretinha também não? Não. Como é que era aquela música que tinha da cabretinha? Tinha uma música que fez muito sucesso da cabrita. Nossa, tanto sucesso que ninguém lembra. Qual é a música da cabrita? Não, não é da cobra cascavel. É pior do que cabrita cascavel. Eu vou lembrar. Seu veneno. Eu vou lembrar. Calma que eu vou lembrar. Agora a gente vai falar daquele famoso... Como é que é? Tá falando com quem? Como é que é? Com quem ele tá falando? Vamos falar daquele famoso... Como é que é? Vamos! Vamos falar daquele famoso que resolveu, ó... Procurar a vizinha pra mudar o visual. Ah, sim. É verdade. E ela cobrou cinco conto. Cinco reais. E aí mudou o visual dele. Mudou o visual. Quem é o famoso? Primeiro vamos falar de quem é, tá? Depois a gente vai mostrar... Dá uma pista que eu quero adivinhar. O vídeo dele, tá, Juliano? Dá uma pista. Uma pista? É. Mas tu já deve ter lido ali. Não, não li. O nome dele não li. Não vi mesmo. Quem é? Ele ri. Ah, ele ri. Ah, ri. Capitei. Ah, ri. Ele ri. Ele ri. Ah, ele ri. Ah, ri. Ah, ri. E o sobrenome tem um... Era um biotônico. É, tipo isso. Quem será, tia? Ari Fontoura. Gente, o Ari Fontoura resolveu começar 2023 mudando o visu. Tá. Vamos ver o vídeo de como ele ficou? Roda aí. Gente, olha só o que a vizinha me fez. Ela prometeu um serviço de cabelo por cinco reais, baratinho e tudo. Diz que ia mudar o meu layout, que ia ficar legal e tudo. Olha só como é que eu fiquei, gente. Mudar o layout. Que absurdo. E agora o que é que eu vou fazer? Não caiam nisso, né, pessoal? Com isso aí, o barato sai caro. Isso é uma furada. Ele é engraçado, né? Olha só o que a vizinha me fez. Tu viu? E aí, tu gostou do visu dele? Não, não gostei. Tu não acha que ficou legal para o Ari Fontoura? Cadê o antes e depois do Ari Fontoura? Nossa. Ficou bonito, gente. Mais alegre. Né? Não, tem o bigode. Não tem? Cadê o antes e depois? Aí, o antes e depois, ó. Tem o bigode. Poxa, vida. Bigodinho rosa, cabelinho rosa. Ah, ficou bonitinho. Por cinco tá valendo, né? Pô, valendo muito, né? O que o Raian falou, hein? O Raian falou? Pinto do Samuel? Pintar o meu cabelo? Mas já pintei, Raian. Cadê? Roda aí. O Samuel. Como assim? Cadê o Samuel? Não tem. Aqui, ó. Como não? Eu apaguei. Eu apaguei o vídeo. Não é vídeo, é foto. A foto eu apaguei também. Mas eu mostro aqui, não tem problema. Não, aí não vale. Aí não vale. Juntam isso aqui. Não foi o que derrubei. Vai juntar. Não foi o que derrubei. O que é? O que é isso? Não. Pra que fazer isso com o amigo? Samuel, quer dizer, uma franja, Samuel? Uma franjinha. Oi, Alip. Pintar o cabelo rosa. Até chapinha tu fez? O Samuel Ebo. Oi, diz o Fabiano. Até uma chapinha fez. Cabelo bem. Alisou. Alisou a franja. Tem agora, Ju. Olha o que tu fez com as minhas folhas. Que barra. Para. Sai. Sai fora. E agora saiu da ordem. Você foi. Terminou o programa. Duvido de você achar aí. Ninguém merece. Olha aí que ele fez. Depois você se com pena dele. Olha aí. Gostaram do sabuca? De franja. E franja rosa. Bem mesmo. Eu não gostei. Ele se inspirando no retardo. Eu não gostei. Agora apareceu a foto aí. Olha ali. O que que é? Está aparecendo o que? O Licurgo. O gaúcho lá do Guri de Uruguaiana. Gente do céu. Olha, eu acho que está mais parecido com o Debbie. O Debbie do Debbie Lloyd, sabe? O filme aquele. Por que não fizeram um da Jéssica aí? Porque foi eu que fiz. Então eu não tinha graça eu fazer de mim mesma. Ficou igual a Alifontora. Mau Mau, qual dos dois prefere Mau Mau? Nenhum dos dois. Não, diz aí Mau Mau. Nenhum. Não, fica em cima do muro Mau Mau. Diz aí. Nenhum. Chico, fala aí Chico. O Rosa. O Rosa, né? Eu também. O Rosa? Eu também preferi o Rosa. O Rosa. O Chico preferiu o Rosa. Já o Mau Mau não prefere nenhum, viu? Gostou? Chega, chega. Isso aí, tira. Vamos, quem sabe a gente faça real assim. Olha aí. Olha, agora Mau Mau, escolha aí Mau Mau. Ficou muito bom. Qual tu prefere Mau Mau? Eu? Prefere o Ari, é isso? Chico. Eu fiquei mais bonito, né? Mais bonito que o Ari Fontoura. É, o do Ari está mais vivo, né? O teu ele está mais assim, natural. Mais pálido. Mais pálido. O do seu Ari ficou mais... Está mais natural. É, vai ver. O que é? Quem falou isso? Não, o Gilson está de férias. Quem é que está falando? Fabiano? Ô Fabiano. O Fabiano está pegando pesado contigo, hein? Não, nem estou repetindo as bobagens que ele fala lá em cima, né? E aí, gostou? Vamos fazer um novo bisu. Não, não gostei. Pode trocar que não gostei. Já disse que não gostei. Vamos fazer uma franja pelo menos em ti. Faz no teu cabelo. Não, não tenho. Aliás, eu corto. Não. Faz no teu cabelo. Tu já fez isso e não deu certo. Não, não, não. Cortar não dá. Vamos mudar de assunto porque a gente vai falar de outra fofoca, ô Samuca. Olha aí, ó. Ficou bonitinho, né? Sabe quem deu a ideia de fazer um cabanhaque? Quem? Tu. Não. Eu estava fazendo um bigodinho. A Rosa chegou. Faz um cabanhaque. Eu não acredito. Sério? Rosa Maria Amaral. A Rosa Amaral não fez uma palcatrua dessas, Rosa? Não acredito. Eu não agrado pra ti. É, meu. É, ué. Vamos mudar de fofoca? Vamos. Vamos falar do estado de saúde dele, do Jeremy Renner, gente. O ator de Vingadores. Ele atualizou os seus seguidores hoje de manhã, Samuca? O que ele disse? Ele publicou um vídeo. Ah, um vídeo. E no vídeo, gente, ele estava descontraindo ali com a irmã, com a mãe, recebendo uma massagem na cabeça. Vamos ver o vídeo? Olha aí. Relaxando. Pelo visto, ele está levando a situação numa boa. E aí ele escreveu, ele escreveu na legenda, um dia de UTI. Não muito bom. Foi transformado em um incrível dia de spa com a minha irmã e a minha mãe. Muito obrigado. E ele agradeceu também o carinho de todas as pessoas, de todos os fãs, as pessoas que estão enviando orações pra ele. E está todo mundo desejando que ele saia dessa, inteirão. Como eu disse ontem, algumas especulações seriam de que, infelizmente, ele não conseguiria voltar a andar. Mas os médicos não confirmaram nada. Quem não lembra, o Jeremy sofreu um acidente com a máquina de tirar neve, que ele estava utilizando ali na frente da casa dele, porque tinha acontecido uma nevasca muito grande lá onde ele mora, lá no lago Tarrô. E ele foi ajudar um vizinho. E, infelizmente, a máquina, não sei se não estava desligada, tem uma investigação da polícia. A polícia está investigando pra ver o que aconteceu realmente com a máquina. A máquina, ela ligou sozinha ou não estava muito bem com o freio ali, né? Não sei como é que funciona o sistema de freio dessa máquina. Passou por cima dele e ele teve muitas lesões. Teve um traumatismo no tórax e também teve lesões nas pernas. A máquina passou por cima. Tem seis toneladas essa máquina. Seis toneladas, Samuel. A irmã do ator, a Kim Renner, ela fez um comentário nas redes sociais e ela disse que ele tem se recuperado bem, que eles estão entusiasmados com o progresso e diz que ele está esmagando todas as metas, ou seja, está atingindo todas as metas, está surpreendendo os médicos e surpreendendo os familiares. Então, assim que a gente tiver mais informações sobre o estado de saúde dele, sobre a recuperação dele, a gente traz pra vocês, tá bom? Muito bom. E agora, Samuca? Agora. É a hora do TBT. Lembra da informação que eu dei antes? Que o TBT tinha a ver com, era inspirado em... Hoje, que memória, hein? Eu lembro que foi o teste, que é um TBT muito bom e eu lembro que eu falei, então tu não fez ainda. O próximo tu vai separar, tá? O TBT, vamos ver se tu consegue. Este TBT de hoje é inspirado no verão. Ah, que coisa boa, adoro. Sobe o som, Fabiano. Aê! Não, não é esse. Cadê o clipe? Esse foi o TBT de hoje, hein? Cadê o clipe, gente? Não tem ondas, só quando tem muito vento. Olha como ele está hoje. E aí, o que tu acha, Mau Mau? Mau Mau, vale um pôster hoje ou não? Pegaria? Desculpa, Mau Mau, estou brincando. Estou brincando. Olha o Felipe de Long, que diferença, hein? Mas está mais um granito ali, né? Mais gordito ele está, né? Não, mas ele emagreceu, hein? Porque ele estava bem maior. Não, mas quando ele era jovem... Nesses tempos também ele estava usando dreads, assim, estava uma coisa mais reggae, sabe? Reggae. E agora ele voltou ao estilo que ele usava antes, cabelinho mais compridinho ali, tocando violão, fazendo uma música. Felipe de Long, sabe o som? A musa do verão, calor no coração. Ouve a música. Só você é a estrela do mar. A estrela do mar. Gostou? Ah, boa. Eu vou colocar essa música na próxima vez que tu te me assisti de Jessica Bebler. Me passa. Ótimo. É a musa do verão. Vai essa música de estila. Vai, vai ter o sorteio? Vai, eu é que ia mudar de assunto, por quê? Que bando, né? Gente, deixa eu falar pra vocês, peguem o seu celular e disquem 989112717, Whatsapp do Balanço Geral, porque tem David Guetta. É pra discar? Não, pra discar não, não é pra mandar um zap zap, né, gente? Ah, bom. David Guetta volta ao Brasil depois de seis anos que ele não vem pro Brasil. E vai ter show, dia 7, agora neste sábado, em Capão da Canoa. Vai ter show de David Guetta no sábado, no Marina Park, em Capão da Canoa. Ó.